Olá, gente. Vamos continuar a nossa aula anterior, a nossa sessão anterior, né? A aula é a mesma, a gente vai permanecer com a mesma agenda da página 72 até a página 78, mas na sessão anterior, nós já fizemos até a página 75. Por que a Lady separou as sessões? Porque a gente resolveu um exercício na primeira sessão, na primeira parte da aula, e agora a gente vai entrar num aprofundamento do conteúdo, tá certo? A gente vai conversar agora sobre ponto e vírgula, ou melhor, sobre o sinal de pontuação, ponto e vírgula, sobre parênteses e sobre aspas, que são três pontuações que a gente utiliza nos nossos textos, tá certo? Quem não fez a agenda ainda, faz agora. Quem já fez na sessão anterior, não precisa repetir, é a mesma, mas a gente vai partir exatamente da página 75, tá certo? Só um instante, a Lady vai abrir o livro novamente. Quem tá sem o livro vai fazer esse acompanhamento por aqui, tá certo? Olhando aqui, pra apresentação, ok? Já estamos com acesso, vocês já estão visualizando. Pronto. Olha só. Página 75, tá certo? Lá no finalzinho, ó, ele fala sobre outros sinais de pontuação. Acompanha comigo do teu PL, a gente vai fazer uma leitura junto, pra gente poder entender cada sinal, tá bom? Outros sinais de pontuação. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação intermediário entre a vírgula e o ponto. É como se a gente utilizasse, pessoal, essa pontuação pra uma pausa mais longa. Quando a gente quer dar um sentido diferente na entonação da leitura do texto. Vou já mostrar pra vocês como é que fica. Olha só. Ele divide a organização em partes maiores, tá? Ele divide e organiza em partes maiores uma frase com muitas vírgulas. Ou ele pode só vir mesmo num lugar onde teriam vírgulas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que a leitura é diferente. Tornando-a mais clara. Observe este trecho do conto A Bela e a Fera. A mais velha disse que queria um rico piano. A do meio pediu um vestido de seda. E a mais nova respondeu que não pretendia nada, senão que ele fosse muito feliz e a abençoasse. Olha só. Veja que a frase acima é longa e visa informar qual é o pedido de cada uma das... Que as três irmãs fizeram ao pai, né? Veja só, gente. Se eu tivesse colocado vírgula em vez do ponto e vírgula. Olha como é que ficaria a leitura. A mais velha disse que queria um rico piano. A do meio pediu um vestido de seda. E a mais nova respondeu que não pretendia nada, senão que ele fosse muito feliz e a abençoasse. Eu dou uma pausa menor. Vamos lá com ponto e vírgula. A mais velha disse que queria um rico piano. A do meio pediu um vestido de seda. E a mais nova respondeu que não pretendia nada, senão que ele fosse muito feliz e a abençoasse. Vocês conseguem perceber que a pausa com ponto e vírgula é um pouco mais extensa do que a pausa só com a vírgula? A intenção é exatamente essa. Alguns pontos, gente, nós vamos conseguir utilizar outras pontuações. Mas elas fazem mais sentido. Elas dão uma entonação maior, melhor ao nosso texto. É por isso que nesse caso, nesse texto, o ponto e vírgula foi utilizado, tá certo? Vamos lá. Se tivesse sido... Olha só como o teu livro está dizendo a mesma coisa que eu acabei de dizer. Veja só a frase acima, é longa e visa informar qual é o pedido que cada uma das três irmãs faz ao pai. Se tivesse sido empregada apenas a vírgula para separar cada pedido, a compreensão da frase poderia ficar prejudicada. Talvez nem ficasse prejudicada, mas a entonação é diferente, tá certo? Assim, o ponto e vírgula separa os pedidos das irmãs, deixando claro quando inicia e quando termina o pedido de cada uma. Eu acho que de fato ficou mais claro, né? Olha de novo para o texto. A mais velha diz que queria um rico piano. A do meio, um vestido de seda. E a mais nova respondeu que não pretendia nada, senão que ele fosse muito feliz e a abençoasse. Percebem? A gente para mais separando os pedidos de cada irmã, tá bom? Vamos para a página seguinte, conversar um pouquinho sobre parênteses. É outro ponto, né? É outra pontuação. Olha só, gente. Parênteses. Os parênteses são utilizados para introduzir uma informação adicional que não é essencial. É como se eu conseguisse, gente, retirar aquela informação do texto e esse texto continuasse com sentido. Ele não perdesse nada em relação à compreensão, tá certo? Vamos ler esse texto? Olha que pato lindo, azul. Deixe os patos em paz. Quem não alimentou, abre parênteses, ou quis alimentar, fecha parênteses, pato com miolo de pão? Perceba, ó. Veja como eu poderia ler sem a informação dos parênteses. Quem não alimentou patos com miolo de pão? Tá vendo? Eu não tenho lá uma perda de sentido da minha frase, né? Mas é uma explicação que o autor quer te dar. É uma informação complementar. O problema... Vamos voltar para o texto. Quem não alimentou ou quis alimentar patos com miolo de pão? O problema é que isso é péssimo. Segundo um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América, né? Perceba aí que foi colocado um parênteses para colocar a abreviatura do local, né? Ele colocou aí a informação dentro de um parênteses. Se eu tivesse retirado essa informação, se o autor tivesse, a gente perderia o sentido do texto? Olha só. O problema é que isso é péssimo, segundo um estudo da Universidade de Cornell. A informação está completa, não está? Pão... Continuando o texto. Pão não tem os nutrientes certos que os patos precisam. Sem falar que pão estragado polui a água e faz com que algas nocivas apareçam na superfície, matando peixes e causando doenças nos patos. Quer dar comida a eles? Você pode substituir o pão por ervilha, milho, aveia ou alface picada. Ninguém vai te julgar. Olha só como ele separou os termos, gente. Ervilha, milho, aveia. Ele separa com vírgula, ó. Porque são termos similares, semelhantes. São todos substantivos, tá, gente? E acompanha na leitura, tá? Note que os parênteses foram usados duas vezes no texto. A primeira, em ou quis alimentar. Com o objetivo de introduzir um comentário complementar. O de que uma pessoa, mesmo não tendo alimentado os patos, poderia ter tido vontade de fazer isso. A segunda vez, em Estados Unidos da América, né? Ele coloca aí, é o a, dentro dos parênteses. Com o objetivo de esclarecer que a Universidade de Cornell fica nos Estados Unidos da América. Conforme a lei já falou pra você na hora da leitura do texto. Gente, é importante dizer que eu bem poderia ter colocado vírgula nas primeiras, sabe? A frase, ou quis alimentar. Como ela é uma frase explicativa, ela poderia, tranquilamente, em vez de ter vindo entre parênteses, ter vindo entre vírgulas. Continuaria com o mesmo sentido, com a mesma ideia. Era uma explicação não essencial, tá certo? Leide, e no caso dos Estados Unidos, a abreviatura, eu poderia colocar entre vírgulas? Nesse caso, gente, é ideal que se coloque entre parênteses, tá certo? Aspas. Aí, laranjinha, vamos continuar o nosso estudo. As aspas podem ser utilizadas com várias finalidades. Geralmente, são empregadas. Ele traz dois motivos aqui pro emprego de aspas. Primeiro, a primeira bolinha laranja que você tá vendo. Para reproduzir a fala ou pensamento de uma pessoa ou personagem. Veja, gente, se eu quero dizer exatamente como alguém disse alguma coisa, ou se eu quero expor o pensamento de alguém, eu posso utilizar dentro do meu texto as aspas. Eu posso sinalizar esse pensamento, essa fala, com essa pontuação, tá certo? Vamos ver o exemplo? No quadrinho rosa. Ao despertar, afastou-se sem acordá-la. E aí, olha como vem aí o pensamento do menino, ó. Vem entre aspas. Será que estive com a princesa naquele momento? Fecha aspas. No próprio texto, na própria configuração do que está escrito, você já percebe que era um pensamento do menino. Mas ele sinalizou ainda mais. Ele colocou esse pensamento entre aspas. Tá certo? Vira a página comigo. Vamos pra próxima. Eu disse que eram três, né? Mas são só dois. Perdão, eu disse que eram dois, mas são três. O segundo pontinho diz o seguinte, ó. Para indicar o modo como uma pessoa ou personagem disse uma palavra ou uma frase. Aqui ele sinalizou uma única palavra pra gente, ó. Foi contar o céu vigário. A gente fala seu, mas ele falou céu, né? E aí, ele quis sinalizar essa forma de fala. Seu vigário foi perguntar à mulher o que significava aquilo. Então, ela contou tudo. Perceba, eu quero colocar uma forma de fala que se configurou diferente, que foi pronunciada diferente do que é habitual. E o terceiro ponto é pra mostrar discordância em relação ao emprego de uma palavra ou expressão. E aí, sabe como é que ele coloca aí? Olha no terceiro quadrinho, né? Por que as orcas são chamadas de baleias assassinas? Ó, ele coloca o termo baleias assassinas entre aspas. Perceba que nesse momento ele demonstra que não concorda que essas baleias são tão assassinas assim, né? E aí, mais à frente, a gente tem uma explicação, galera. As baleias, elas até comem outras baleias. Mas pro menino que faz essa colocação de baleias assassinas entre aspas, ele entende que ele não come pessoas. Então, não é tão assassino assim, né? Vamos ver na explicação? Na frase acima, o autor do texto dá a entender que não concorda com o uso da expressão baleias assassinas, para fazer referência às orcas. No texto, ele relata que esses animais geralmente não matam pessoas, embora possam matar outras baleias. Veja que a gente não tem o texto completo, né? Mas a gente tem aqui uma explicação em relação a isso. Tá todo mundo entendendo? Olha só. Ponto e vírgula, eu uso quando eu quero dar uma pausa mais longa. Os parênteses, eu vou utilizar quando eu tenho uma informação que não é essencial no texto, que eu poderia retirar, e esse texto não perderia o sentido. E numa terceira explicação de pontuação, aqui que são as aspas, a gente tem três motivos que ele colocou. Qual o primeiro? Vamos na ordem? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente ver. O primeiro, ó, ele destaca um pensamento. O segundo, uma forma de fala, uma expressão. E o terceiro, uma discordância de pensamento. Você entendeu agora? Excelente. Gente, vamos ver o texto para a gente encaixar essas pontuações, para a gente entender direitinho na prática. Vamos lá. Abaixando a cabeça Perdão, deixa eu fazer a referência dessa leitura de cima para vocês. O texto a seguir faz parte de uma história em que os pássaros pedem ao Tico-Tico que descubra qual é o nome da fruta que chamamos laranja. Vamos ler. Eu acredito que seja só um fragmento do texto. Certo? Abaixando a cabeça e cantando. E que tinha também de ver beijando todas as flores que encontrasse pelo caminho. Zumbem, zumbem, zumbem. Mas o Tico-Tico não abaixou a cabeça. Nem cantou. Quando ouvia a trovoada roncar, nem beijou as flores. Quando ele veio chegando, os passarinhos foram se encontrar com ele e perguntaram o nome da fruta. Com o ar de bobo, ele não soube responder. Nem o nome da fruta, nem nada. Quanto mais os outros passarinhos perguntavam, mais atrapalhado ele ficava com a algazarra. Afinal, pousou no chão e veio vindo cambaleando e mancando. Então os outros disseram, Ora, o Tico-Tico é um bobo. Vamos mandar ao céu beija-flor. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Eles o chamaram assim. Vem cá, amiguinho, vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro, vai saber de nosso senhor como é que você chama aquela fruta e se ela é de comer. O beija-flor foi. Gente, antes das questões, a gente vai voltar um pouquinho para o início do texto e observar a nossa pontuação. Agora você nem precisa olhar para o seu PL, você olha aqui para a minha tela, tá bom? Olha só. Abaixando a cabeça e cantando. Ponto final. É uma afirmação, é o que está acontecendo. E que tinha também de vir beijando todas as flores, aquele que encontrasse pelo caminho. Dois pontos, o que ele vai fazer com esses dois pontos aí? Ele vai anunciar para você que tem um som aí que ele está ouvindo, que você pode identificar exatamente como assim, zumbim, zumbim, zumbim. Vai só fazer mais, zumbim, zumbim, zumbim. Tá? Vão rir não do meu zumbim. Olha só. Ele colocou esse som entre aspas. Ele está dizendo para você que é um som. Ele anunciou com os dois pontos que vinha alguma coisa aí que você tinha que prestar atenção, uma fala, e colocou essa fala entre aspas. que na verdade não é uma fala. É um som. É o som do bichinho, né? Mas o tico-tico não abaixou a cabeça. Vírgula. Nem cantou. Vírgula. Quando ouviu a trovoada roncar. Vírgula. Nem beijou as flores. Ponto final. Ele fez, ó, várias afirmações. E por ter feito várias afirmações, ele separou cada uma com vírgula. Agora perceba que é sobre o mesmo bichinho. Então ele não necessitou de uma pausa mais longa. Por isso que ele não usou o ponto e vírgula. Ele usou as vírgulas para que você soubesse que havia uma pausa. Porque são várias ações encadeadas aí, né? Não abaixou a cabeça. Não cantou. Quando ouviu a trovoada roncar. Nem beijou. São várias ações. Mas é sobre o mesmo bichinho. Ele separou para você com vírgula. Existe uma pausa, mas ela é curta. Tá? Por isso o uso da vírgula. Olha só como contemplou todos os assuntos que a gente estudou esse texto, né? Quando ele veio chegando, ó, vírgula, porque ele está dizendo para você só um tempo, um momento, né? Os passarinhos foram se encontrar com ele e perguntaram o nome da fruta. É uma afirmação, ó. Perguntaram o nome da fruta. Ah, Leide, mas é uma pergunta o nome da fruta. mas não foi direta para ele. Ele está contando para o leitor do texto que uma pergunta existiu ali. E por conta disso, é uma afirmação, é uma frase declarativa do ponto final. Certo? Com o ar de bobo, ele não soube responder. Nem o nome da fruta, nem nada. Perceba, ó. Tem aí uma condição dele, o que ele fez. Ele separou cada coisinha por vírgula. Quanto mais os outros passarinhos perguntavam, mais atrapalhado ele ficava com a algazarra. Aqui eu tenho um ponto e vírgula, portanto, a minha pausa é maior. Quanto mais os outros passarinhos perguntavam, mais atrapalhado ele ficava com a algazarra. Afinal, pousou no chão e veio vindo cambaleando e mancando. Leite, por que eu dou essa pausa mais alta agora? Perceba, aqui ele está falando de uma sensação dele e depois de uma ação propriamente dita. Primeiro ele ficou atrapalhado com a algazarra, né? Só depois, ele pausou, veio cambaleando, veio andando devagarzinho, veio mancando, né? E aí, ó, são duas coisas diferentes. Uma é aquela sensação dele e a outra é a ação de fato. Ele achou melhor, o autor, estabeleceu um ponto e vírgula para que você soubesse que aí é dado uma pausa maior. Ok? Olha só. Então, os outros disseram dois pontos. Esses dois pontos, gente, claramente estão trazendo uma fala para a gente, visto que a gente identifica o travessão no início da frase seguinte. Né? Dois pontos, ó. Ora, o tico-tico é um bobo. É alguém falando, ó. Vamos mandar ao céu o beija-flor. Contra a afirmação. Mas aí, ó, o autor quis dizer para você uma outra coisa. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Ora, eu poderia, o autor poderia, tranquilamente não ter dado essa informação a você. E o seu texto não perderia sentido por isso. Mas ele quis dar informação. E era uma informação a mais. era um acréscimo de informação. Era uma explicação acrescentada, né? Então, ele colocou entre parênteses. Eu quero que você preste muita atenção, ó. Dá uma olhada na frase. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Ponto final. Ele faz uma afirmação e ele termina essa afirmação. Então, gente, o meu ponto final é dentro do parênteses. Perceba, ó. A minha pontuação da frase, ela fica dentro do parênteses. A minha frase, a minha outra frase, né? Ela já terminou lá, ó. Ora, o Tico de Vão Bobo, vamos mandar ao céu o beija-flor. Ponto. Já tinha encerrado a informação, já tinha encerrado o texto. Aí o autor pensou, não, eu vou dizer pra ele que o beija-flor não tinha ainda esse nome. O que ele faz? Ele trabalha com parênteses, mas ele bota toda a informação dentro do parênteses, inclusive o ponto. Então, quando você for utilizado o recurso dos parênteses, não esquece, a tua pontuação vai ficar dentro do parênteses, não é fora. Tá bom? Eles o chamaram assim. Dois pontos, dois pontos de novo. O que a gente tem aí depois desses dois pontos? Uma nova fala de personagem. Exatamente. Tá craque, hein? Já tá sabendo de tudo. Vamos lá, como é que ele diz? Vem cá, amiguinho. Vem cá. Vem cá. Ele tá chamando. Quando ele faz esse chamamento, ó, vem cá, amiguinho. Vem cá. Tem uma pausa aí. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Ele diz a você pra que você mude o tom dessa leitura. Se for só vírgula, ele é assim, ó. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Você é tão vivo e tão ligeiro. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Eu não tenho uma pausa-chave aí pra leitura desse texto. Né? Vem cá, amiguinho. Vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Tá vendo? Vai saber com o nosso senhor como é que se chama aquela fruta e se ela é de comer. É uma afirmação. Ele quer que ele vá descobrir. O beija-flor foi. Vocês repararam aí também, gente, nos parágrafos? Vamos ver quantos parágrafos tem? Olhando aqui só pra esse trechinho dessa página que tá aparecendo pra gente. E aí? Quem acertou? Não é no texto todo. É só aí na página 78. Exatamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Nós temos cinco parágrafos. Leide, a fala do personagem também... Eu também conto como parágrafo? Conto. Tá certo? Vamos fazer o exercício agora? Todo mundo entendeu? Quero ver quem se garante no exercício. No primeiro parágrafo, por que a onomatopeia? Zum bem, zum bem, zum bem. Que você tá rindo até agora da Leide, né? De ter feito, ó. Do jeito que vocês fazem em sala. Zum bem, zum bem, zum bem. Por que ela foi empregada entre aspas? Gente, só lembrando. Leide, eu não recordo o que é onomatopeia. Onomatopeia, gente, é quando eu tenho a reprodução de sons. Quer ver como você sabe? É a onomatopeia de um sino. E aí? Blim, blom, blim, blom, né? A onomatopeia de um relógio. Tô vendo se você acertou. Por isso que eu tô demorando um pouquinho. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. E o cachorro, gente? Como é que ele... Que ele late. A onomatopeia do latido do cachorro. Au, 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 né? Do gato, miau. A gente consegue reproduzir alguns sons. E aí, quando a gente faz isso, nós estamos usando de uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Tá? No primeiro parágrafo. Por que que a onomatopeia, zum bem, zum bem, zum bem, foi empregada entre aspas? Eu falei lá quando eu tava lendo o texto pra você. Você lembra? Exatamente. Olha só. É como se fosse a fala do bichinho, o som do bichinho, né? E aí ele representou entre aspas. Tá joia? Coloca aí. Como se fosse a representação do som do bichinho. Vamos fazer a questão 2? Você já escreveu a primeira? A questão 2. No final do quarto parágrafo, a frase Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Ele colocou aqui entre aspas, tá? Mas ele diz que está entre parênteses, ó. Ela está entre parênteses. Por quê? Ora, a Leide também já disse isso pra você. Você lembra? Por que que essa frase foi colocada entre parênteses no texto? Vou até voltar pro texto pra gente conversar mais sobre isso. Ó. Ora, o tico-tico é um bobo. Vamos mandar ao céu o beija-flor. Ponto. Ele já tinha terminado ali tudo na relação no sentido do texto dele. Mas aí ele resolveu acrescentar uma informação. E aí ele coloca Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. É uma informação que ele acrescenta, gente. Então é exatamente assim que você vai justificar na sua questão 2. porque o autor acrescentou uma nova informação no texto e essa informação, gente, ela não é essencial. Escreve aí. Ele colocou pra te dar uma explicação a mais. Mas essa informação não é essencial. Ela até poderia ser retirada do texto sem que nós perdêssemos a compreensão dele. Ok? Tá, ó. Tá excelente. Tá sabendo de tudo. E a terceira, pra gente encerrar essa sessão, né? Próxima, a gente vai trabalhar a gramática. Olha só. Questão 3. No último parágrafo, foi empregado ponto e vírgula. Imagine a frase com vírgula no lugar desse sinal. Conclua. Qual é o papel do ponto e vírgula nessa frase? Vamos voltar um pouquinho pro último parágrafo? Não, eu voltei demais. Pera aí. Voltando. joia. Ok. Tentando o dente tá aqui. Olha o ponto e vírgula bem aqui, né? Vem cá, amiguinho. Vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Perceba, gente. Eu também já falei isso. Se ele tivesse usado um ponto, por exemplo. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Vem cá. Você que é tão vivo e tão ligeiro. A depender da pontuação, gente, que eu colocasse, eu teria uma mudança na minha leitura. Então, eu poderia ter colocado a vírgula? Poderia. Poderia ter colocado um ponto final? Poderia. Mas por que que, nesse caso, o autor preferiu colocar o ponto e vírgula? Ele queria que você estendesse um pouco a pausa. Mas que essa pausa não fosse total. Ele queria dar continuidade na mesma frase. Tá bom? A frase não ficaria errada se ele tivesse trocado o ponto, colocado um outro. mas a entonação da minha leitura seria diferente. Tá bom? Então, quando ele diz, vem cá, amiguinho. Vem cá. Ponto e vírgula. Você que é tão vivo e tão ligeiro. Ele dá uma pausa maior. Tá bom? Como é que eu escrevo, Leide? Isso. O papel, gente, do ponto e vírgula nessa frase é estabelecer uma pausa maior pra que o teu ritmo de leitura seja diferente pra que você faça aquela respiração mais longa que a gente conversou, né? Na aula anterior. Pra que você dê continuidade à frase, mas que a entonação dessa leitura seja diferente. Tá bom? Já fizemos. Aqui a gente conclui a nossa página 78, que era a nossa agenda de hoje. não é isso? Ok. Confere comigo. Hoje a gente fez os exercícios da página 72 até a página 75 e a gente aprendeu a usar melhor três pontuações aí. As aspas, os parênteses e o ponto e vírgula. Ok. Meus queridos, mais uma vez foi muito bom estar com vocês. Saudade da gente em sala, né? Eu tô com a mesma saudade de vocês ficar aqui no computador. É bom porque a gente se vê, mas é diferente porque a gente não tá juntinho, né? Mas logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar pra nossa sala de aula. espero que todo mundo tenha feito, tenha acompanhado direitinho. O vídeo é bom porque dá a possibilidade da gente voltar se for necessário e eu vou colocar o meu e-mail pra você. Caso você tenha alguma dúvida, você escreve pra mim, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, estudem, deem uma lida novamente em todo esse texto que a gente leu junto. é muito importante que vocês também procurem estudar um pouco sozinhos nesse momento, né? Mas aprofundar aí o que a gente tá vendo aqui nos vídeos, tá certo? Cheirão. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.